E que tal fazer o nosso próprio quebra-cabeça? E melhor, e se ele for arte? Fiz uma paisagem e uma folha própria de quebra-cabeça Eu não sabia se ia dar certo Eu só tinha ideia e materiais pra pintar E essa tinta que eu usei, gente, é acrílica Aquela que seca mais rápido Eu já tinha feito outra vez com quebra-cabeça Mas com a caneta posca Eu gostei bastante do resultado Mas hoje resolvi testar com esta mesmo E ficou assim Agora é só desmontar e montar de novo O nosso quebra-cabeça E que nota você dá? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau